Fala, galera! Beleza? Olá pessoal, bem-vindo a mais uma Summonada dos Brothers Eu já quero gravar umas 3 Summonadas dos Brothers seguidas aqui Já tô perdendo a conta já Cada Summonada é uma louca que a outra Nós tô com a galeria aqui na Cal Pode se apresentar aí, galera, enquanto eu já vou summonar Não, eu não quero me apresentar Porra Fala, galera! Beleza? Tem um velho na Cal Na minha época Na minha época Na minha época Que a gente ia raio Pera deus Hoje em dia tá chovendo, Mob Porra, já pode brilhar Aí, aí, aí Brilhar, brilhar Estrelinha, vamos todos Chorar Veste, Mob Que bosta, hein? Vamos que vamos Galerinha, vocês já não esqueçam de se inscrever no canal Dá like no vídeo quem não for inscrito também E, é nóis Dá like no vídeo quem não for inscrito Se inscreve quem não for inscrito e dá like no vídeo Quem não for inscrito não dá like, né? Quem não for inscrito dá like Raio! É o raio? Hã? É o raio Raio Meu Deus, mano Dificuldade pra brilhar, tá bom Aí, aí É isso aí É isso aí É isso aí que a gente gosta de ver O Jojo O Jojo é sempre bom O Jojo é sempre bom Tudo bem, farmável É, mas é sempre bom Fude pro luxo E querendo ou não O Jojo também é muito, muito bom Pra utilizar aí O Lumb, Zumb Os Lumb, Zumb O Kirin O Rato É O Nino Kirin Cadê meus raios? Cadê meus raios? Cadê meus raios? Cadê meus raios? Continua esse par de roubar É muito desproporcional como é que pra umas pessoas brilham igual um louco pra outras não Ai, 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 ai O GAS Tipo, até que não tá ruim a quantidade de brilhos não Tinha 38 meses? Ou era mais? Tinha Mais Mais Tá Mas tá brilhando mais ou menos uns 10 aí 56 total, acho né Aí eu já não sei, tá brilhando pouco É Eu não fiz a conta Era 56 total de chubos Tinha 46 chubos Tinha 46 chubos Quer dizer que tem que me dar umas 4 vezes pra entrar na média Ainda tem que me dar mais um rai aqui pra poder entrar na média, né Ou então guarda esse rai pro LD Olha o rai Olha o rai Nossa, mas aí não, porra A lápis não, caralho Eu falei lá netinho Que coisa que eu ia falar Olha o Mavi Olha o Mavi Viu? O Mavi sempre dá sorte, mano Porra Aí, ó Uma arpa de luz Já, agora tá bom, tá ótimo Ela é boa Ela é boa Arpa de luz, tá certinho Arratório de pobre Abre o MES E vem a arpa de luz Certíssimo Eu acho que não vai dar dinheiro pra abrir tudo e os dois lendários não Conta aí Dá Só dá 180 Dá sim Acredite em mim, rapaz Vai dar Não são dois lendários? São dois lendários Acredite em mim 180 mil Dá pra abrir dois? Dá, rapaz Acredite em mim Dá, né Dá Dá Você tá duvidando? Quer apostar? Olha Não vai pegar dinheiro Ih, sei lá Logo no ano dela Ah Um Grogu Eu não sei se é Gogo Se é Gogo Se é Grogu Tem uns três bichos que tem o nome igual A porra do Orbeer Dark O 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 É O O O O O O Ele Vai dar porque ta assim, foi uma hora dessa ele ta quicando lá se ele não tinha chassum olha, pelo andar da carruagem aqui não tinha chassum não se ele não tinha chassum, essa hora ele ta ali quicando na cadeia chassum porra olha lá, não tinha chassum não, essa hora ele ta quicando lá felizão chassum é um mob que vai tipo do amor ao ódio, você odeia até você tirar depois que você tira, você ama vai dar o dinheiro? deu dinheiro chupão é 59, acho que era 100 cada um bom também é, pelo menos veio ai né, nossa amiga chassum ta bom, ta bom e as pedrinhas, pra que? as pedrinhas ele ta guardando, eu não sei pra que mas ele ta guardando então, só na próxima vez que ele quiser sonar beleza? e se ele tiver guardando pra chassum? ai eu não sei não, ai eu não quem chora com ele depois bom, é isso ai galera, nós tamo junto valeu, falou não esquece de dar o like e se inscrever no canal ai eu